Eu gostei. A tarde estava fria, frio também, ficou seu coração, logo senti que não me amavas e que abandonavas o nosso ninho. Guardei teu lencinho para me livrar, o peito que nele deixamos ficar e ao ver os seus lábios torno a recordar que depois partiste pra não mais voltar. Meu lenço amigo, comigo ficou, fiel companheiro não me abandonou. Lencinho querido, que hei de fazer, se aquele carinho não posso esquecer. Lenço branco, que ilusão, foi aquele pouco amor, tudo agora é solidão, ele já não volta mais. Só o carinho foi o que restou, daqueles lábios sensuais. Lembrança viva que ficou, junto das iniciais. Guardo o lencinho branco, que esquecereste ao me abandonar. Mal compreender, que ele partia no branco lencinho, jorei sua traição.